É um tratinho mesmo, pôs. Pelo jeito é muito tempo que ele tá ali dentro, aí. Tem, tem. Isso tem quase uma hora já. Não, pôs. Não fala assim, que ele tá preso aí que eu não tenho, pô. A tampa do Invernado, aí. Ah, rapaz. Deixa eu sair, não. Deixa eu sair, não. Sai, não sabe quem é. Deixa eu sair. Ela toma lá. Aí que ela tá... A CIDADE NO BRASIL